Daniel Portela, médico pediatra, vamos falar sobre a fimose no adolescente e a fimose que traz desconforto, tá bom? Antes disso, gente, se inscreve no canal, curte, compartilha, deixa nos comentários suas experiências. Esse vídeo, aliás, ele vem motivado por comentário que aparece no canal, daí a importância da sua participação. E eu vou ler esse comentário aqui brevemente, que é um adolescente, meu filho adolescente, reclama que dói quando ele tenta tracionar esse prepúcio, o prepúcio que é a pele que recobre o pênis, eu sugiro que, aliás, você assista aqui outros vídeos que a gente já fez, tem um vídeo clássico que é como tratar a fimose fazendo exercício, eu coloquei esse título, mas dá uma olhada lá que tem conteúdo que vai esclarecer bem esse título e você entender, eu faço até uma demonstração no dedo com uma luva, dá para entender muito bem o que é a fimose e eu sugiro que se você não tem esse conhecimento sobre o que é a fimose, o funcionamento, a definição, assista primeiro esse vídeo, tá? Mas essa mãe aqui, ela cita esse desconforto e ainda fala sobre que a adolescente reclama que dói também quando o pênis é reto, tá? Que ela consegue até tracionar a glândula, mas com dificuldade e tem dor, principalmente quando traciona total e o pênis fica ereto. Gente, é bem possível que, nesse caso aí, a avaliação de um urologista seja necessário, esclarecedor, porque já começa a sair um pouco da atuação do pediatra e eu arriscaria dizer que há uma possibilidade aí desse urologista indicar uma cirurgia. Esse é o caso, né? Porque chegando na adolescência, esse prepúcio já não vai ter muito mais do que descolar, aliás, é o exemplo aí dessa mensagem. A mãe mesmo fala que o prepúcio é retrátil, ele expõe a glândula completamente, mas ficou um anel. O prepúcio é estreitado, essa pele tá estreitada e ele não permite com facilidade a higienização, que é a limpeza do pênis, só as custas de dor e teve até o comentário do pênis ereto, que esse adolescente vai virar um adulto, vai começar a ter atividade sexual e, em mais um ponto, alguns adultos queixam-se de desconforto também na relação sexual, por conta desse prepúcio que fica estreitado ali e constringindo a glândula. É possível, é bem possível, isso vai ser uma definição do urologista, que normalmente é um médico ou cirurgião pediátrico, que são os dois profissionais da área que costumam fazer esse procedimento de pós-tectomia, que é a cirurgia para retirada dessa pele do prepúcio, eles que vão definir essa conduta do especialista. Mas há sim uma discussão aí, e eu acredito, na minha opinião, como pediatra, que há uma indicação aí de correção cirúrgica, que muito pouco vai se fazer com pomadas, ou não tem mais exercício, não tem tração aí, é um anel de prepúcio que está estreitado, e a retirada dessa pele vai tratar o problema, vai justamente resolver esse problema e evitar as consequências, que é uma parafimose, que é estrangulamento quando essa pele traciona e ela não volta mais, é uma emergência, inclusive, a chamada parafimose, ou vai facilitar infecções locais, ou futuramente, num prazo mais longo, o câncer de pênis, porque um prepúcio que não é tracionado com frequência, higienizado, ele aumenta o risco de câncer de pênis, e o desconforto da dor, além do desconforto lá no ato sexual, quando esse adulto já, com essa afimose, não consegue ter essa tração do prepúcio de uma maneira mais suave, então, seria talvez a indicação da cirurgia com o urologista, ou um cirurgião pediátrico, tá bom? Se esse conteúdo foi relevante para você, se inscreve no canal, curte, compartilha, e deixa nos comentários suas experiências. Tchau, tchau, tchau.